Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Gabi caiu durante as gravações e quebrou o cenário do Lucas Neto! É, né? Já deixa aí um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal, pra não perder nenhum vídeo novidade! Pô, bata lá o meu cano na frente um pouquinho também! Cadê? Tá balançando, cara! É a merda! É a merda! Não, 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 pode não, vai aí, vai quebrar o... Vai, vai lá, 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 vai lá! Oh, não!